Minha mente adormece As minhas próprias começam a pesar Minhas palavras são lentas Nem mesmo eu consegui escutar A sensação que me dava que Nas minhas costas eu carregava todo o peso da alma Caminhando sozinho Meus pensamentos se perdiam no ar O pé que está queimando, fumaça sobe Eu tenho a impressão de estar ouvindo vozes Parado nessa estrada, fico pensando Pra onde esse caminho está me levando O corpo flutuamente adormece Levanto as mãos, faço uma prece O pé que chega ao fim, sento na calçada Eu fui atrás de um paraíso e não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Eu vi ginásio queimando, fumaça subindo E eu viajando no caminho Sentei na calçada, fiquei sorrindo Sobre coisas sem sentido Quando eu me liguei Vai vendo A noite tinha chegado E a loucura estava apenas Pode crer Apenas começando Pelo caminho eu via Muita gente queimando E lá do alto alguém consegue nos ver Dessa vida escura consegue nos proteger Sem que a gente ao menos sequer Consiga perceber Nas escuras ruas se encontravam Pessoas com sonhos diferentes E no futuro se tornarão A mais desejada realidade Mas outros infelizmente Nunca verão seus sonhos realizados A vida é assim, feita de sonhos É isso que nos mantém vivos Conscientes ou inconscientes Mas sempre correndo atrás de algo mais O beck está queimando, fumaça sobe Tenho a impressão de estar ouvindo vozes Parado nessa estrada, fico pensando Pra onde esse caminho está me levando O corpo flutua, me adormece Levanto as mãos, faço uma peça O beck chega ao fim, sento na calçada Eu fui atrás de um paraíso e não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não A minha mente anestesiada Não percebia o quanto eu gritava Pra explosão da fogueteira Que iluminava a nossa vila Flávia Enrolando um baseado com os irmãos Diretoria presente sem confusão Flor da vila, cruzeirinho e vai quem quer E noroeste, Eldorado, Canarinho Times do coração, cada um com a sua camisa Com orgulho, não é não? Pra finalizar, uma cerveja no Carlinhos Bar O beck está queimando, fumaça sodo Eu tenho a impressão de estar ouvindo vozes Parado nessa estrada, fico pensando Pra onde esse caminho está me levando O corpo flutua, me adormece Levanto as mãos, faço uma prece O beck chega ao fim, sento na calçada Eu fui atrás de um paraíso e não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não As horas vão passando O sono vai chegando Meus olhos lentamente vão se fechando Dou minha última tragada Sento na calçada Fui atrás do paraíso e não O corpo flutua, me adormece Levanto as mãos, faço uma prece O beck chega ao fim, sento na calçada Eu fui atrás de um paraíso e não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não Não encontrei nada, não E daí, como é que é? Fogo na bomba